Alfa Romeo tem mais de 100 anos de história e muita tradição. Aqui no Brasil, sua trajetória foi marcada por altos e baixos. Mas mesmo assim, alguns modelos marcaram época, como é o caso desse aqui, Alfa Romeo 147 Celspeed. Alfa Romeo na garagem. Hoje está sendo um dia interessante de gravação, porque nós temos algo bem legal. A nova placa da garagem. Vou até agradecer aqui ao amigo Gofredo, que fez as nossas placas, com o logo oficial da garagem. A gente está começando a usar a nossa nova placa também nesse dia. Foi bem legal, coincidiu dois carros italianos. Nós temos aí Alfa 147. E também o tipo seditiválvulo. Uma coisa que o pessoal pediu muito, vai estar aí em breve, aqui essa semana, ainda aqui na garagem, nós teremos o seditiválvulo para a alegria geral da nação. Alfa Romeo 147. A sua missão inicial foi substituir a 145. Nós já andamos em uma 145. A 147 passou a ser vendida aqui no Brasil, na década de 2000. E o que é interessante sobre ela, até para fazer o roteiro, eu li a matéria da revista Quatro Rodas, né? Eles ficaram bastante entusiasmados com essa transmissão Celia Speed. Ou seja, ele foi vendido aqui no Brasil somente com esse câmbio. E o pessoal gostou muito das trocas, das reduções. Ele é um câmbio automatizado, já vou falar sobre isso. O que chama muita atenção no 147, primeiramente, é o estilo. Ele foi uma verdadeira revolução em relação ao 145, né? É um 45, um 55, eles seguem uma linha de design bem marcante de determinado período. E daí veio um 147, assim como um 156, e revolucionou isso, né? Detalhe das rodas, muito bonitas. Lembra até rodas de outras alfas, né? E são coisas que acabam somando. O interior também é bem legal, painel modernizado. Essas linhas arredondadas da carroceria, elas refletem também no interior. O interior é bastante rico, tanto em informações, quanto também no quesito visual, né? Volante de três raios, todas as informações passadas aqui para o motorista, através da tela central. E isso tudo acaba sendo bastante estimulante, por ser um carro italiano também, o que é bem legal. Eu comentei sobre a ergonomia, a ergonomia dele é muito boa. Destaque aqui para a posição de dirigir, vocês viram agora no outro modo de direção. Esse volante de três raios tem uma pegada excelente. E aqui a transmissão Celestepeed 5 marchas. Ela é uma transmissão que, na verdade, ela lembra muito o Dualogic. Ela é um manual automatizado, né? Então nós temos preparado aqui. Neutron. Você vai dar ré. Ré. Voltar para o Neutron. Quando você quer que ele troque automaticamente, modo Seat. Ou se não, você aperta novamente o modo Manual. Botei a primeira para frente e as reduções para trás. Esse câmbio é interessante porque... O primeiro é falar do motor, né? Esse motor de dois litros, 153 cavalos. Em termos de suspensão, suspensão independente nas quatro rodas, ele é muito ágil. Ele é um carro gostoso de andar. A suspensão é firme. Essas rodas mais largas fazem o carro colar no chão. É muito legal. O câmbio dá alguns trancos. Nem você tirando o pé, ele não suaviza muito. Mas ele faz o ponto-ataco automático, né? Digamos assim. Você voltou a marcha aqui, ele faz a redução. Aqui estava em segunda, ele voltou para a primeira marcha. E uma coisa bem legal, que você voltando a marcha aqui, uma coisa que o Dualogic não tem, né? Ele faz a redução. O que é gostoso de ouvir, sem dúvida nenhuma. A marcha pode ser trocada também nas borboletas. Fantástico! Esse acerto de giro foi muito elogiado pela revista Quatro Rodas na época. E justamente eles gostaram do sangue italiano, do Alfa 147, com essa troca. Você aliviando o pé um pouquinho só, você evita o tranco. E olha a redução. Pô, sensacional, né? Isso naquela época que foi lançado, vocês imaginem o efeito que teve no mercado. É, se aliviando um pouquinho o acelerador. Putz, incrível, né? O legal é esse acerto de giro, justamente porque... Primeiro, você é um carro italiano. Segundo, tem toda essa tradição. E isso é algo fantástico. Quando você dirige, você percebe que vale muito a pena. Aqui o pessoal do skate, descendo a rua. Sensacional. O som do escape, né? Das reduções, né? É uma das coisas mais estimulantes e instigantes quando você anda num carro. O 47 teve poucas unidades que chegaram ao Brasil. Foram 116, mais ou menos. Cara, essa redução, realmente... Por mais carros assim... A Fiat, como a gente sabe aqui, ela não traz modelos Alfa Romeo. Seria incrível. A Giulia, a Giulietta e vários outros que vieram. Mas, de qualquer forma, o 147, assim como o 145, eles acabam fazendo parte do imaginário de quem gosta de carro esportivo, com uma tocada esportiva. Carros desenvolvidos para quem gosta de pisar. Enfim, mais um carro italiano. Dia especial, marcando a chegada aí da nossa placa nova, da garagem. Agradecer ao amigo Gofredo, também estudo italiano aqui. E a gente se vê na próxima matéria. Andando em coisas divertidas, italianas, alemãs e outras. Muito bem, eu tô precisando do lado do chapéu italiano de qualidade ou alguma outra coisa representativa. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau. Tchau.